Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo, vou ensinar pra vocês aqui agora como fazer aí o jogão aí Decaron G para de travar no seu celular Android, se é você tá com seu celular fraco, ele tá travando, não tá legal, tá aquela coisa chata, certo? Então eu vou tá mostrando pra vocês aí como resolver esse problema, esse MMORPG aí muito legal, muito top, que é o Decaron, certo? Então vamos lá, o que é que você vai fazer, bem simples, bem fácil, mas antes já deixa o seu like, deixa lá nos comentários qual que é o nome do seu celular, é o Samsung, Motorola, LG, Xiaomi, Realme, Positivo, Blue, sei lá qual que é, vai lá e comenta, beleza? Que aí eu vou tá deixando like e coração nos seus comentários, beleza? Então vamos lá, tá aqui o Decaron, o que que você vai fazer pessoal? Pessoal, vai tá utilizando esse aplicativozinho aqui, o link dele pra você baixar vai tá na descrição do vídeo, certo? Vai tá lá na descrição do vídeo pra vocês, então chegou aqui no aplicativo, bem simples, bem fácil, vai clicar aqui nessa função aqui ó, Ultra Boost e vai ativar ela aqui ó, tá vendo? Tá desativada, você vai ativar, clica aqui, ativa ela, deixa ela ativadinha aí no seu celular, essa segunda opção, se você quiser também, você pode, mas a principal é o Ultra Boost, beleza? Só voltar agora, clica aqui no simbolzinho de mais e vamos procurar aqui agora o Decaron, tá aqui ó, Decaron G, vamos marcar aqui, podemos voltar, ele já veio pra cá, certo? Então ele já tá aqui ó, então todas as vezes quando você for jogar agora pessoal, você não abre mais o Decaron aqui, certo? Você não abre mais o jogo aqui nessa tela normal, simplesmente abriu aqui, quando você for jogar, você primeiro abre o aplicativo, ele já vai tá aqui ó, nessa telinha, e aqui você clica nele, E aí ele vai dar o impulso no seu jogo aí, pra você tá conseguindo fazer ele parar de travar, isso faz ali, opa, peraí, isso faz com que o jogo fique mais leve, seu celular fique mais rápido, libere memória RAM, tire o lag, melhore o FPS, aumenta o FPS e você consegue jogar de boas ó, clicou lá, pronto, o jogo foi impulsionado, Agora você clica em lançamento e o jogo vai abrir aí, pra você tá jogando no seu celular fraco, certo? Mas aí ajuda demais, pode fazer o teste, funcionou em outros jogos e vai funcionar pra você também, beleza? É isso aí pessoal, boa sorte, pode fazer o teste, confia em mim, garanto pra vocês que funciona legal, dá uma ajuda muito boa pra quando você tá jogando, certo? Pode confiar em mim, vai nessa galerinha, até o próximo vídeo, link pra você baixar, tá na descrição do vídeo, falou! Tchau, 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 tchau!